Olha, a cantora Daniela Mercury desfilou ontem no circuito do Campo Grande, comemorando 40 anos de carreira. A rainha fez homenagem aos 50 anos do Bloco Afro. E lê aí, vamos ver. Trazendo referências da passagem pela Angola, país africano, a cantora Daniela Mercury celebrou o carnaval nesta quinta-feira no circuito Osmar, o Campo Grande. Momento também de comemorar os 50 anos do Bloco Afro e lê aí. Muita música nova na cabeça, a África do Cortejo África. Cada dia eu vou homenageá-los e cantar mais e mais essas canções que eu já canto e outras novas que vocês vão adorar, porque esse trio virou um pouco mais afro do que o normal. A rainha do carnaval, como é conhecida, vai trazer para a folia momesca o tema futurística, mas sempre relembrando as raízes de quando começou a cantar há 40 anos. Quando eu subi no trio a primeira vez, não tinha música quase nenhuma que eu tenho hoje no repertório. Que bloco é esse que eu quero saber? É um mundo negro que Gil tinha acabado de gravar. Caetano lá adiante gravou também. Eu só quero ver o Ilê passar. E eles foram dando essa fama para as canções do Ilê, mas aqui na cidade a gente conhece muitas canções que eu vou cantar todas. Como já é tradição, cada apresentação precisa ter um figurino que traga uma história e que deixe a cantora mais viva, mais bonita. O carnaval inteiro meu vai ser todo colorido. Os figurinos são de Eduardo Amarante e ele construiu tudo. Hoje eu estou de Oxumaria para começar o carnaval, que eu vou lembrar um pouco os carnavais antigos, ter uma coisa mais romântica. Sempre com essa preocupação com cada detalhe, né? Amarante, maravilhoso. Então vamos esperar os próximos dias do figurino de Dani, hein?